O Amazonas teve o maior aumento de mortes violentas registradas em 2015. Os dados foram divulgados hoje no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Sobre esse assunto a gente fala ao vivo com o repórter Danilo Alves. Danilo, boa noite. O que contribuiu para o aumento desse tipo de morte? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Pois é, este é o décimo Anuário Brasileiro da Segurança Pública que foi divulgado essa semana. Foram 1.460 mortes no Amazonas violentas e intencionais registradas em 2015. Foram 200 a mais que 2014. Uma variação aí de 19%. É a maior registrada no país. Para você ter uma ideia, essa média de variação em todo o Brasil teve queda de 2,9%. O Amazonas, Sergipe e também Roraima tiveram esse índice maior. Para você também ter outra ideia, a nossa média de mortes por habitantes também é maior que a média brasileira. Nós temos 37,1% de mortes a cada 100 mil pessoas. E o Brasil, 28,6%. Essas mortes violentas que são intencionais são aqueles homicídios dolosos, latrocínio, aquelas lesões corporais que acabam em morte, até mesmo os confrontos policiais de polícias militares e civis que acabam em morte do suspeito. E a gente vai apresentar esses dados para você que está em casa agora. De homicídios dolosos, ano passado nós tivemos 1.313 casos. Foram 1.118 em 2014. Houve também aumento. Latrocínio foram 76 em 2015 e 45 em 2014. Já as lesões em 2014 foram 18 e em 2015 aumentou para 26. E esses confrontos policiais de 30 que aconteceram em 2014 aumentou para 45 em 2015. A gente tem que ter um pouco de atenção sobre esse anuário porque dentro dos estudos foram feitos divulgados aí que tem uma ressalva. Essa ressalva diz que não há como atestar a qualidade dos dados informados. O próprio anuário divulga isso. Mas a Secretaria de Segurança Pública disse que realmente houve uma divergência, uma diferença aí na questão da apuração desses dados. Ele disse que a metodologia houve uma diferença, mas que todas essas informações conferem. Agora você me perguntou no começo por que de que há todas essas mortes violentas que são intencionais. A resposta a própria Secretaria de Segurança Pública faz, que é a relação do tráfico de drogas. Houve um aumento absurdo com o tráfico de drogas e também de apreensão, principalmente de cocaína aqui no Estado. Além, lógico, da disputa de território, a disputa dos traficantes de drogas nas áreas vermelhas, é o principal motivo disso acontecer. Além também, claro, da crise econômica e política que o Amazonas passa. Tudo isso é levado em consideração. Vale ressaltar também que todo esse estudo é feito através de dados que foram coletados das SSPs de todos os estados. Infelizmente, Amanda, é um dado preocupante que é preciso alertar a segurança pública do que está acontecendo na nossa cidade. Volto com você. Com certeza. Está aí o jornal hoje, a gente falando várias manchetes sobre violência, assassinatos e mortes aqui na capital. Muito obrigada pelas informações, Danilo. A gente volta a conversar com você sobre outro assunto daqui a pouco. Porque agora a gente fala sobre o caso dos três jovens que continuam desaparecidos após uma abordagem policial no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. A delegacia especializada em homicídios começou a colher os depoimentos dos policiais que estavam de serviço na 4ª SICOM no dia do desaparecimento. Os familiares dos três jovens divulgaram as últimas imagens das vítimas antes do desaparecimento. O vídeo mostra o momento em que Alex Júlio Roque, Rita de Cássia Castro e Everton Marinho são abordados pelos policiais militares da 4ª SICOM. A gravação flagrou o momento em que um dos policiais leva a moto de um dos jovens. Depois dessa abordagem, os três não foram mais vistos. Isso gerou revolta da família, que na semana passada fez um protesto em frente da companhia militar para cobrar respostas. A polícia militar informou que a guarnição deteve os três jovens, mas que depois eles foram liberados. A família empreendeu buscas pelo ramal do Brasileirinho. Eles conseguiram encontrar uma sandália que, de acordo com o pai do Alex, seria do Alex suja de sangue. Eles próprios também já utilizaram cães ali da área do bairro. A própria polícia já efetuou buscas utilizando cães, utilizando até helicóptero. Enfim, as buscas continuam e hoje a polícia está ouvindo não apenas os policiais que estão envolvidos na ocorrência e que aparecem no vídeo, mas também outros três policiais que fazem parte da mesma guarnição. Os depoimentos começaram a ser feitos hoje na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O delegado Ivo Martins disse que a prioridade são as buscas, mas ainda é cedo para afirmar que os três jovens estão mortos. Espera que eles estejam vivos, mas a gente tem que fazer os procedimentos. Estamos ouvindo para tentar apurar esses fatos, sem nenhum tipo de imputação. Estão todos sendo ouvidos em termos de declaração e a gente vai ver se eles vão colaborar ou não, tentar entender o que aconteceu e chegar ao esclarecimento desses fatos o mais rápido possível. E um taxista de 37 anos foi assaltado e feito refém por três homens na Avenida do Turismo. Ele foi colocado na mala do veículo e conseguiu escapar com o táxi ainda em movimento. A Carol Queiroz tem mais informações. Foram os policiais da vigésima SECOM que fizeram atendimento dessa ocorrência. Segundo informações, três homens armados teriam surpreendido um taxista de 37 anos e feito ele refém lá em frente ao cemitério Parque Itarumã, que fica na Avenida do Turismo. Eles abordaram o taxista e aí pegaram o homem e colocaram ele aqui, dentro do porta-malas do carro. E aí os assaltantes começaram a fazer arrastões nas zonas oeste e norte da cidade. Pelo menos oito assaltos foram feitos e de lá de dentro o taxista conseguia ouvir tudo. Em determinado momento de toda essa ação, o homem então que estava lá dentro conseguiu se soltar, abriu o porta-malas e pulou do carro em movimento. Ele ficou levemente ferido, mas foi dessa forma que ele conseguiu se livrar dos bandidos. O carro foi abandonado por volta de 10h30 da noite na BR-174, no quilômetro 4. Os policiais ainda tentaram fazer buscas na região para prender os criminosos, mas eles conseguiram fugir no mato. E hoje, usuários do transporte coletivo tiveram mais um dia de transtornos. De acordo com o Sinetran, apenas 70% dos coletivos estão circulando na cidade. A medida é por conta da transferência do feriado dos servidores públicos municipais para essa semana. Com o ponto facultativo nesta quinta-feira, a frota foi reduzida. Essa redução também estava prevista para amanhã, mas como a demanda foi além das expectativas, as concessionárias voltam a operar com 100% da frota nesta sexta-feira. E vamos voltar a ver como é que está o fluxo de veículos na cidade pelas câmeras do CIOPES em algum outro ponto. Vamos ver? Bom, a gente está vendo agora imagens da Avenida Efigênio Salles no cruzamento com Humberto Calderaro Filho, a antiga Paraíba. A via da direita segue em direção a da Civargas e a da esquerda, a gente está vendo que está bem congestionada, está indo em direção à rotatória do Coroado. Então, a Efigênio Salles no sentido rotatória do Coroado, a gente vê que o trânsito está bem intenso, bem mais intenso do que do lado oposto. Então, a gente vê que os carros estão circulando, mas com uma velocidade mais baixa nesse sentido. Daqui a pouco a gente volta a falar de trânsito para você. E já no próximo bloco, o Justiça mantém provas do Enem neste fim de semana. E Feira de Economia Solidária reverte parte da renda para projetos sociais. E ainda, estudantes desenvolvem projetos sustentáveis e criam uma lanterna que usa energia solar. Os detalhes eu te conto já já.